Você está por conta própria agora. Fiz questão de garantir que tivéssemos um momento a sós. Ora, vamos. Não precisa de todo esse drama. Considerando que o Rainrock sabe agora, deve admitir que temos interesses em comum. Nossos interesses nunca serão os mesmos. Vai deixar que doentes roubem o que é nosso por direito? O último repositório é propriedade dos bruxos. Seria estupidez não nos unirmos. O que você tem aí? Essa visita ao fabricante de varinhas tem a ver com o nosso objetivo em comum? Não faço ideia do que você está falando. Esse repositório é meu por direito. Charles Hookwood não gostaria de ver você nem perto disso. Eu já devia saber que não adianta discutir com uma criança. Eu sempre digo, crianças devem ser vistas e não ouvidas. Você vai ter sucesso se estivesse na escola. Seus dias felizes acabaram. Vai sair daqui com vida. Cumprindo. Os Ruki-Woods não caem, não. Isso sério? Está com medo de hereditar? Acorda de dar. Você vai pagar por isso. Bombada. Comfrimento. Facilitar demais pra mim. Equipeliar-me. Defensa. Flap. Estupro. 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 Como ouça fazer isso comigo? Lá de um pulso! Protege! Superfan! Já acabou! Não! Ele deveria ter chegado agora. Avada, Kedavra! Estou com um pulso! Criança! Você vai desejar que estivesse na escola? Você vai desejar que estivesse na escola? Sem pragui! Criança! Criança! O que é o zombie? A paz é que dá! Flávio! Não fico! Não fico! Stupido! Vai pagar por isso! Tão pra tudo! Stupido! Flávio! Stupido! Já se cansou? Vem velho! Vem para a luta! Eu sabia que é o zombie! Flávio! Stupido! Você! Estupido! Estupido! Você! Estupido! 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 Você não tem destreza, nem reducto. Você só está adiando. Difícil. Liberiados. Bombar. Comprindo. Estupefato. 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 Expelliados. Finite. A porta é citar. Os magios cruziam. Liberiou. Plantas. Especibos. Estou morto. Opa! Tive! Que parte de mim está. Ok. Ai, queridas! Tem przyszão aqui dessa. Tem essa parte de�� até o mal. Ele é desisto! Opa! icher Inferiço! Blast! Finite! Blast! Prendete! Stupefato! Stupefato! Ficou! Defunto! Confligo! Destino! 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 Stupefato! Vai, se arrepentou! Cuidado! Destino! Blast! Abaça! Bronteiro! Para! Isso não brinco! Ah, isso tá escrito! Stupefato! Blast! Estúpefato! 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 Blast! Destino! Protego! Defunto! Blast! 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 Ative! Estúpefato! Defunto! Estúpefato! Blast! Estúpefato! Estúpefato! Blast! Estúpefato! Espere! Tchau, tchau. Tchau, tchau.